Em um restaurante, em qualquer dia, a razão entre o número de sucos vendidos para o número de refrigerantes vendidos é de 5 para 11. Certo dia, a diferença entre o número de refrigerantes e sucos vendidos foi 84. A soma do número de refrigerantes e de sucos vendidos nesse dia foi... Então, vamos lá. Questão que te dá a razão, coloca o cá que vem a solução, mantra MPP. Anota aí quem não sabe. Coloca aí no chat. Coloca aí, eu quero a sua participação. Questão que te dá a razão. Questão que te dá a razão, coloca o cá que vem a solução. Então, ele está me dando aqui a razão. Razão entre quem? Aí tem que obedecer ali a ordem. Razão entre o número de sucos e o número de refrigerantes. Então, vai ficar suco sobre refrigerante é igual a 5 sobre 11. Suco sobre refrigerante é igual a 5 sobre 11. Então, questão que te dá a razão, coloca o cá que vem a solução. Então, vou colocar todo mundo aqui em função do cá. Suco vai ser igual a 5K e refrigerante vai ser igual a 11K. Ficou feio colocar aqui o S dessa forma? Eu não gostei dessa letrinha, não, cara. Então, suco vai ser igual... É só olhar para frente. Suco vai ser igual a 5K e refrigerante vai ser igual a 11K. Cuidado, pegadinha. Ele está falando que a diferença... Olha aqui, já está tudo sublinhado ali. Método dos 50. A diferença entre o número de refrigerantes e sucos é 84. Então, é a diferença. Refrigerante, 11K. Menos suco, 5K. Isso tem que dar 84. 11 menos 5, 6. 6K igual a 84. K vai ser igual a 84 dividido por 6 que vai dar 14. Tudo lindo? 84. Confirindo aqui. Dividido por 6 vai dar 14. Acabou. Se eu tenho K, eu tenho tudo. O que ele está querendo no probleminha? Ele está querendo a soma do número de refrigerantes e de sucos. Então, qual é a malandragem? Eu vou somar aqui. Vou colocar em função de K. 5 mais 11 vai dar 16. 16K. 16 vezes 14 vai dar 224. Olhando ali as opções de gabarito letra A. 1 Bowl do app. 5 vezes 40.